34,1 bilhões de reais. Este foi o valor de operações de crédito realizadas em fevereiro desse ano, sendo que, do total, quase 27 bilhões foram destinados a pessoas físicas. São consumidores que estão utilizando o crédito para ter acesso a algum tipo de produto ou serviço. O crescimento ocorreu tanto entre as pessoas físicas quanto entre as empresas. Uma das possíveis explicações para esse fato é que está tendo uma queda na taxa básica de juros da economia, a taxa selic, e isso deixa o dinheiro mais barato e acessível. De acordo com a Federação das Indústrias, houve um crescimento de cerca de 11,2% nas operações de crédito. E isso se explica por conta da queda da taxa básica de juros, que é positivo para a economia, já que ajuda a continuar movimentando cada vez mais o real aqui no país. De forma prática, mais crédito para as famílias pode se transformar em aumento no consumo. E esse crescimento do consumo, junto com o aumento do crédito que as empresas pegaram, pode se transformar em crescimento dos negócios e tudo isso pode gerar mais emprego e mais renda para a sociedade. No centro de Aracaju, o que não faltam são pessoas que vendem o crédito. A gente troca o limite do seu cartão em dinheiro, entendeu? Porque o juros sai mais barato do que o banco. E dependendo também das parcelas, os juros vão aumentando cada vez mais. Só que assim, vale mais a pena porque os juros daqui são muito mais baratos do que no banco. Já os lojistas afirmam que o consumo do crédito tem se tornado uma alternativa fiel de quem vai às compras. As pessoas preferem parcelar, justamente porque tem a maior facilidade de levar mais coisas, né? Mais produtos para casa. Temos utilizado muito o cartão de crédito? Sim, porque no momento nós não temos o dinheiro em mãos, né? Aí a facilidade do cartão de crédito ajuda. Ajuda e atrapalha às vezes, né? Porque muitas vezes a gente vai comprando, comprando e depois pensa que não, já criou uma bola de neve, né? Mas também tem quem opte pela maneira convencional, no dinheiro, para se livrar dos juros e ainda ter um desconto. Cartão de crédito, a gente se empolga e vai lá, entendeu? Então eu prefiro ganhar dinheiro. Eu não gosto muito de comprar sem um crédito. Porque tem medo de se endividar, não conseguir quitar. Sim. Então prefere estar utilizando o dinheiro. É. Prefiro mais utilizar o dinheiro.